A nossa querida cidade de Osasco quer desejar para o nosso povo um Feliz Ano Novo, que esse ano que passou foi muito difícil para nós, mas nós estamos recuperando com a fé que eu tenho em Deus e o ano que vem vai ser melhor para todos nós, que Deus vai nos ajudar, Deus está com nós.